Música Lançada no espaço cultural do Superior Tribunal de Justiça, a obra Arbitragem Concorrencial em Perspectiva, da natureza jurídica aos desafios procedimentais. O livro tem como autores o advogado especialista em direito arbitral César Pereira e a advogada e professora Ana Sofia Monteiro Signorelli. Ana trabalhou por um longo tempo no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, uma das principais entidades do sistema de defesa da livre concorrência no país e participou de um grupo de trabalho para aprimorar e uniformizar as cláusulas de arbitragem utilizadas pelo Conselho. No livro a gente aborda desde uma discussão sobre a natureza jurídica do instrumento, então se é uma proposta de arbitragem, como é que essa arbitragem vai ser requerida pelos terceiros interessados, até questões procedimentais relacionadas ao desenho dessa cláusula arbitral. Então a gente fala muito sobre arbitragem com a administração pública, mas trazendo para a experiência concreta do CAD. Eu pude trabalhar durante três anos servindo no CAD e foi muito, esse tempo foi muito importante para entender esses desafios na prática. O outro autor, o advogado especialista em direito arbitral, César Pereira, afirmou que a arbitragem é um dos mecanismos privados de solução de litígios que estão ganhando protagonismo no meio jurídico. Há mais ou menos 20 anos, um pouco menos de 20 anos, o STJ começou a consolidar a ideia de que a arbitragem podia ser utilizada também nos litígios envolvendo a administração pública. Esse apoio do Poder Judiciário, através do STJ, à arbitragem, fez com que ela chamasse a atenção do CAD, do órgão de defesa da concorrência no Brasil, que passou a incluir a arbitragem em alguns dos seus acordos relacionados com questões antitruste, com questões concorrenciais. O ministro Marco Butzzi, coordenador nacional pelo Movimento da Conciliação do CNJ, afirmou que a arbitragem pode trazer mudança de mentalidade para o judiciário e aumentar a celeridade. Nós já temos unidades judiciais em São Paulo, no Fórum João Mendes, que dentro dos sejusques, que são as centrais judiciais de solução consensual de conflitos, sejusques, nós conseguimos ali 32 a 33% de resolução de conflito em 24 horas. Em 24 horas. Ou seja, entraram mil processos numa vara judicial cível, nós resolvemos 330, 320. Em uma semana, em um dia, é uma bela marca.